Confia Ai, se ela... Vai ali, beleza Transforma! Vai ali! Varreu, 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 beleza Nice, nice A Vayne curou É isso, é isso, é isso Foda que a Vayne não pode botar cara não Espera a Soraka, só espera a Soraka Se esse cara tomar, fodeu Ai meu Deus, o dano do tiro Olha esse Sion jogando, mano Bate papo, né?